Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, amanhã desta sexta-feira, sextou, dia 23 de junho de 2023. Eu acho que eu falei no lugar ruim aqui, Cato. Ah, não. A escavadeira já foi embora. Pessoal, muita ação acontecendo aqui na manhã desta sexta-feira. Já mostramos para vocês que o painel foi finalizado, o telão, né? A iluminação artificial também chegou e mostramos os detalhes lá, né? Também tem muito trabalho acontecendo por aqui. Hoje, provavelmente, vamos montar a iluminação lá no gramado. Vamos ver se vai funcionar hoje ainda e se vai. Vamos ter novidades, né? Mas aqui a obra não para, ó. Tem trabalho acontecendo aqui também nas rampas de acesso. Concretagem aconteceu aqui, ó. No período noturno, acredito eu. Estava aqui no finalzinho da tarde ontem e ainda não tinha previsão de iniciar. Hoje a gente chega aqui e está tudo concluído, né? Pelo menos a concretagem aqui dessa área. Agora estão preparando a concretagem do próximo ponto ali. Vão fazendo intercalado, todo mundo já sabe. Vocês estão careca de saber o que é devido aí à questão de expansão do concreto, né? Mas dali para frente, ó. Uma área grande já foi concluída. Dá para ver por aqui. E toda essa área já teve o concreto colocado no piso. Já vai ficando essa área bonita por aqui também. E aqui na frente, no muro de terra armada, tem trabalho também acontecendo, ó. Estão descendo com mais blocos por aqui. Descarregando nesse momento, ó. O bom desse local é que, para você ter um fácil acesso, eles já conseguem descarregar do caminhão direto no local de instalação, né? Fica um pouco mais tranquilo aí para a galera trabalhar. Já tira do caminhão no jeito ali de colocar no local. Olha lá o que está acontecendo lá na frente, ó. Já estão colocando ali no local exato de instalação. E aí podem colocar mais terra, fazendo a compressão ali para segurar os tirantes no lugar também, ó. Olha, esse lá já está encaixado. Vão soltar o munk e vão continuar todo o processo. Aqui na frente, já dá para ver que os tirantes estão colocados. O que a gente já sabe que vai acontecer agora, vão vir com mais uma camada de terra por aqui, BGS. E vão vir compactando essa área de novo. Então, temos toda essa área aqui de... Tirantes colocados, ó. Em alguns pontos, pelos ângulos ali, as curvas do próprio muro, elas ficam atravessadas, trespassadas ali umas entre as outras. E vão seguindo aí com o trabalho. Passarela avançando. Logo, logo, acho que mais uma ou duas semanas eles conseguem finalizar isso aqui. Não tenho muitas esperanças em relação à passarela lá do bairro Santa Maria, que vai ficar lá na frente, ó. Em relação ao prazo para a inauguração, né? Se a gente pega aqui... Esse... Essa passarela. Olha a largura que teria essa passarela. Vai passar por cima de toda a vez peça por aqui. Essa passarela aqui, que é bem curtinha, dentro do ambiente totalmente controlado, né? Que está aqui dentro da obra. Já tem bem uns três, quatro meses que essa passarela começou. Então, se aqui que é tudo controlado, não tem preocupação com trânsito, com nada, tudo dentro da obra, demorou quatro meses, imagina aquela lá. Que vai vencer um vão muito maior e mais importante ali. E vai impactar, inclusive, no trânsito da vía expressa por ali, ó. Lá na frente, parece que retomaram, nesse momento, a preparação para a concretagem daquela área. O que deve acontecer nesse momento, ó. Todo mundo já sabe aqui, e eu aprendi com vocês também. É onde eu aprendo todas as coisas aqui, na maioria das vezes, é com vocês aí nos comentários. Betoneira girando no sentido contrário ao motorista. Quer dizer que está misturando concreto. Quando ela gira para o outro lado, quer dizer que o concreto vai descer para a bomba. Então, esse é o processo por ali, ó. Engenheiros acompanhando. Tem mais um, uma betoneira ali, esperando a sua vez. Daqui a pouco, o concreto vai descer por aqui. Tomara que a gente consiga acompanhar. O processo acontecendo, né? Hoje está um dia complicado aqui de filmagem. Ontem estava lá no Pode Falar Galos. Em casa, meia-noite e tanto, esqueci de colocar as baterias aqui para carregar. Então, eu estou aqui na pendura. Carreguei um pouquinho de cada uma delas, suficiente para fazer um voo em cada uma das baterias. Então, estou aqui na hora extra aqui. Passando um perrengue danado aqui. Deixo no carro, vai... No que dá ali uns 20%, 30% eu acabo subindo com o equipamento. Enquanto a outra está carregando dentro do carro aqui. Então, hoje está corrido. Então, os vídeos de hoje já valem o like por aqui. Então, está aí, ó. Petoneiro ainda girando. Preparação acontecendo. Para a concretagem se iniciar aqui em breve. Mas, acredito que vai ficar para o próximo voo, com certeza. Beleza? Então, com esse voo, nós vamos finalizando aqui mais um dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram, deixem o like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade. De atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. Um grande abraço e até o próximo voo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri